Estradas Ainda me vejo ali A saudade me leva Clarão da barra do dia Santa Luzia vem ver Por essa luz que alumia Eu queria saber Por que o tempo não vai Na hora que a dia tem Por essa luz que alumia Eu queria saber Aonde está você, cadê? Quem não me procura Me fez tanta jura Será que esqueceu? Aonde está, cadê você? Quem não aparece Quem não esquece De você sou eu A sombra do milhará Já fomos Adão e Eva Ainda me vejo ali A saudade me leva Clarão da barra do dia Santa Luzia vem ver Por essa luz que alumia Eu queria saber Por que o tempo não para Na hora, na hora que a dia tem Por essa luz que alumia Eu queria saber Aonde está você, cadê? Você que não me procura Me fez tanta jura Me fez tanta jura Será que esqueceu? Aonde está você, cadê? Você que não aparece Quem não esquece De você sou eu Aonde está você? Cadê? Quem não me procura Me fez tanta jura Será que esqueceu? Aonde está? Cadê você? Você que não aparece Quem não esquece De você sou eu Sou eu